Bem-vindos, meus queridos, ao 12º Fall Fashion, onde os inscritos mandam suas skins, eu e vocês. Analisamos todas e todos saem felizes. Ou não, hoje temos aí capricho, é, um dia ou outro, como os outros, ok? Bonito, é isso, é isso que eu quis dizer, tá? Então, a enrolação de hoje vai ser a menor que a de todas, vamos lá. Atenção para as notas! Começando pelas skins do Bubba, sua estreia no Fall Fashion, com esse mergulhador rosinha, todo pipiposo, pirambulante, bonito. 8.4, diferente essa nota aí. Depois, o Negon aí com traços azuis e esse peito aí, o que aconteceu com esse peito aí? Não entendi, mas enfim, tá style, só não entendi o peito e um pouco do ombro. Acho que ele cortou na guerra. Mas enfim, a nota 9.5, gostei aí. E agora a skin do Kakula, que me deixou num conflito absurdo. Eu não gosto do foguete, mas eu gosto do presente. Gosto do presente, mas não gosto do foguete. E a pose ficou legal. Nota 8. E depois, Negon deu Halloween, que eu sei porque que ele mandou essa skin, ele quer que o Vini use em alguma thumbnail. Não sou trouxa não, Negon, mas a skin é bonita, tem que ser justo. E a pose também, zero bala. Nota 9.8. Só um do 10 que é o Kakula. E depois, essa aí com o emoji do cavalo, se não me engano. Mas não curti muito essa não. Parece um jandiaro vermelho de saia. Não curti muito. Então, nota 7.7. Acho que essa é novidade, hein? Eu queria dar uma nota dessa e conseguir. Skins criativas agora com o Naldinho Bento. Começando com essa amarela que parece uma onça pintada. Diferente, hein? Mandando provocações salientes. Gostei. Nota 8.8. Depois, o boxeador comemorando a vitória ali. Depois de ter esmurrado e esmagado o oponente. Ficou bem feliz. O cara frio e calculista. Sem... Como é que fala mesmo? Sem escrúpulos. Eu ia falar sem crepúsculos. Meu querido. Nota 9. E depois um Robinson HD com a parte de baixo do alien. Robinson, legal. Legal. HD eu digo porque ele mexeu, né? Mas não que seja... Enfim. Eu tô enrolando demais com essas notas aí. Nota 9.2. Só porque é um Robinson. Logo após, o cachorro quente dourado do Iago de Bermudinha Praiana. Estiloso ali fazendo gestos da galinha. Depois morreu. Foi debulhado. Amassado. Gostei. Ficou style a parte de baixo. Nota 9. E depois ele full. Completinho. É... Até de bunda pra trás. Eu nunca vi um cachorro quente de bunda pra trás. Mas foi novidade hoje aí. Como não mexeu muito. Tá bem cru. Mas é uma skin de deck difícil de conseguir. 8. É meio. E depois... O nosso mago dourado do ceifador. A lenda, meu querido. Ficou style. E não tem como também desdenhar de uma skin dessa. Uma bermudinha ali de um dia de praia, né? Um dia, poxa... Final de semana com a família. O mago ali. Só teria que tirar um pouco das mangas, né? Por conta do calor. Ainda mais como tá aqui no Brasil. Mas eu entendo, mago. O que importa é o estilo, né? Realmente, ceifador. Então, nota... 10. E a pose também. Ficou sec. Vez do nosso amigo coelho. É. É a estreia dele no Fall Fashion? Não sei. Mas o que interessa é essa skin aí. Amarelinho. Negocinho na cabeça. Mandando uma pose ali meio que não estivesse desdenhando, né? Cagando pras inimiga. É. Ficou legal. A combinação também das cores. Bonito. Nota. 9.2. E depois o elefante. Já caiu um pouco. Não gostei tanto quanto da skin anterior. Mas ainda tá relativamente style. Parece um elefante de circo. Ficou legal. Nota. 8.1. Dramatizei, né? Eu sei. E por fim, das skins dele. Essa foca aí... Alguém vai me corrigir nos comentários. Eu sei. Mas enfim. Com essa parte aí, style de baixo apontando pra frente. Gostei também. Tá bonito. Só não tá cheiroso. É. Por não estar cheiroso. Nota. 7.9. Tá? Faltou. O cheirinho. Vez do farofa. Usumaki. Primeira vez que eu vejo um gabezudo de cueca. Não é uma imagem que eu queria ter visto. Mas tá aí. Eu fico meio naquela então. Dou uma nota alta e sou chamado de adorador de gabezudos. Ou dou uma nota baixa e vão falar que é porque eu tô com preconceito com o gabezudo. Não sei. Mas anota... Anota... 8. Menos... 8... Não. 8.2. Tá. 8.2. Fechou. Não sei o que eu faço. É isso aí. Não me zoa. Não me zoa. Vez do Gabriel PWP. O famoso PW. Double com a caixinha acenando pra não sei quem feliz de saia. É. Ficou legal? Ficou. Eu daria aí. Eu daria não. Vou dar, né? Anota. 8.8. E depois o verdão com a mãozinha na cintura. Combinou. Verdão. Tudo verdão. Esse aí foi de propósito. Eu sei. Queria mexer com meus sentimentos. E mexeu. Eu ia dar um 8.2. Mas vou dar um 8. É meio. E depois um lobão com luvas pretas e com braços verdes fora o rosto. Tá sofrendo meio que uma mutação. Também puxou ali o verdão. É. Gostei. Nota. 10. Agora Princess Noe novamente aí no Fall Fashion com uma criatividade absurda. Com essa roupinha de baixo branca. Tipo um tutu. E com a parte de cima do lobão dourado. Tudo combinante. Tudo lindo. Gostei demais. Sinceramente. Nota. 10. Agora Rob e Bob com o Cavaleirão Dourado. Cara. Que que é isso? Esse Fall Fashion teve só gente absurda aqui. Skins loucas. Que Fall Fashion é esse? Um dos melhores aí na minha opinião, hein? Então o Cavaleirão tá bonito. Tá cheiroso. Tá completo. Eu só não gostei muito da parte de baixo. Tá? Não sou muito fã dessas coisas. Sinceramente. Mas não tenho como deixar de dar um 10. Parabéns. Rapaz. Que Fall Fashion é esse, meu amigo. Vocês ainda podem ver aí Rob e Bob e Princess Snow juntos com emojis sincronizados. Cara. Não tem como não dar um 10 pra essa dupla. E depois a Vandinha com a sua Kizuna famosa Loli. Loli. Tão ligados, né? Toda vez que aparece uma Loli aqui é 10. Acho que esse negócio foi de caso pensado, hein? Ô, eu tô louco. Vez do queridão Lorde com seu Godzilla tostado sec. É um fundo bonito. Mas o tostado não sou tão fã quanto o normal. Nota 8. E depois aquela skin que é de um pack de DLC, não é? Eu sempre quis ter essa skin, mano. Mas nunca tive. Nota 8. É meio. Lindo demais. E depois um Cuphead. Tá meio cru. Mas você pode dizer, o outro tava cru também. É, mas a outra skin, pô, pelo amor de Deus, né? Então a do Cuphead merece a nota 8.2. E depois o Pedro Vinícius com o Bimbot HD Remaster de sainha de mulher. Não é de irlandês, não. Essa é de mulher mesmo, tá? Então, pra... Poxa, tem que gostar também de coisas diferentes, né? Não sei. Eu gosto? Não. Mas, enfim. Nota 8.2. 6. 8.6. Tô generoso. Tá cheiroso. Tá cheiroso. Dei a nota mais assim porque tava cheiroso. Não é culpa minha. Vez agora da Mitsu, da Hetsukinha. Se tiver ouvindo um barulho meio estranho, é o vento batendo na minha janela. Tá um vento do caramba aqui. Então a primeira skin, que tem nome aqui, todas tem nome. Ela preparou todo um rolê aqui, meu. O negócio não é brincadeira. Primeiro skin, gênio empacotado com a parte de baixo da bacia, mandando ali uma pose style. Gostei. Ainda tem um nome, pô. Nota 8.9. E depois a flor transcendendo. Realmente parece que ela tá transcendendo ali, né? Transcendente. Ficou nice. Gostei da flor, da ideia do conjunto. Nota 9.1. E depois o alien peixinho, que também combinou bastante o nome com a aparência. Ficou bem legal. Inclusive a pose também. Nota 9.5. Vez agora da Pri, com a sua princesa de Didi Sainha, mandando ali um jutsu. Parece um jutsu, né? Ficou legal. Gostei da combinação, parte de baixo, padronagem. Ficou bonita. Nota 9. E depois o Dom Pedro aí, girando. Ao contrário, nego, ó. Todo doido. Meu Deus do céu, vai cair daí. Tá bonito, só que assim, não tem muita mudança. E tá meio cru, meio padrão. Este é o problema. Mas a skin em si é bonita. Não podemos ser hipócritas, né? Por isso, vou dar a nota 8.4. E logo após, temos a porta com o mesmo problema, Pri. Faltou aí dar uma modificadinha. Os olhos tá bonito combinando com a porta, mas poderia ter colocado uma parte de baixo diferente, combinado com a de cima. Fora isso, tá full cheiroso. Conseguiu ser cheirosa, hein? Tá cheirosa. Só faltou realmente dar uma mexidinha na combinação. Mas anota então, 8.6. Porque a porta é seca. Ó, vocês sabem o que essa porta lembra, né? Mas é isso, meus queridos. Esse foi o 12º Fall Fashion. Com muita criatividade, muita skin bonita e principalmente cheirosa, é. Ficou legal aí. Gostei. Agradeço a todos por terem mandado. E um agradecimento também ao Vinícius 12 e todos os outros membros que apoiam o canal. Nos vemos no próximo, então, Fall Fashion.